Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para trazer atualizações de fatos que aconteceram no projeto Pai Resgatando Vidas. Nessa segunda-feira foi uma manhã abençoada lá no projeto. Na hora do almoço teve muitos louvores e adorações. Quem estava ali foi contagiado pela presença de Deus e teve também algumas visitas. E uma das visitas chamou bastante a atenção com seu testemunho. Um jovem, pelo nome de Kennedy, que estava ali no projeto juntamente com a sua mãe em busca de ajuda, chamou a atenção pelo seu testemunho. Aquele jovem, segundo ele, ex-dependente químico, se envolveu no mundo das drogas e quando deu por conta já estava praticando delitos como furtos e roubos. E devido a esses delitos, ele chegou a ser agredido. E numa dessas agressões, ele perdeu a metade do crânio. Quem viu as imagens ficou bastante surpreendido com o fato que aconteceu com aquele jovem. Creio eu que se aquele jovem pudesse voltar atrás, voltar no tempo, ele faria tudo diferente. Ele mudava o rumo da sua história de ruim para melhor. E mediante a esse testemunho dele, a essa experiência que ele sofreu durante o tempo que ele estava no caminho errado, e eu gostaria de fazer uma reflexão para você que é jovem. Gostaria de dizer que o mundo das drogas não compensa. Pode ser um caminho sem volta. Por isso, saia, antes que seja tarde demais, antes que as portas se fechem, antes que você não consiga mais vencer o vício. E gostaria de deixar uma reflexão para você que ainda é jovem e se encontra num beco sem saída, afundado em vícios. Há caminho que tomamos na vida que pode nos levar para o fundo do poço e nos deixar marcas e sequelas para sempre. Só existe dois caminhos, o mal e o bem. Antes que você entre, antes que você entre num caminho sem volta e possa ser tarde demais, escolha o bem. As nossas escolhas definem o nosso futuro e o nosso presente. Escolha o bem. E essa foi a reflexão de hoje. E se você tem algum testemunho para contar, deixe logo abaixo nos comentários. E até mais. Fique na paz. Fique com Deus.